O Tribunal declara aberta a 16ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, proponho na dispensa da leitura e aprovação das atas da 11ª à 15ª reunião da Comissão. As senhoras e os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. A Presidência comunica que ontem foi aberto o prazo para apresentação de emendas da Comissão ao Projeto da Lua 2022, PLN 19-2021, do Congresso Nacional. Com encerramento, no dia 9 de novembro, terça-feira, às 16 horas, a reunião para a deliberação das emendas da Comissão será realizada no dia 11 de novembro de 2021. A presente reunião se destina à apreciação dos itens de 1 a 15 da pauta. Ficam retirados os itens 3, 2, 3, 7, 8 e 10, a pedido dos relatores. Senhoras e senhores senadores, hoje é o Dia Nacional do Servidor Público e nós queremos aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte fazer uma homenagem a esses milhares de brasileiros do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, que trabalham com dedicação, com denodo, com amor à causa e que muitas vezes mal reconhecido o seu trabalho, em forma de salário, em forma de incentivo e às vezes até, de certa forma, pela própria sociedade. Mas fica aqui a nossa homenagem a esses anônimos que colocam o serviço público do nosso país para funcionar. Gostaria também, antes de iniciarmos a nossa pauta, falar aqui sobre o Congresso em Foco, que é um portal que cobre as ações do Congresso Nacional há 17 anos. E há 15 anos instituiu um prêmio aos congressistas que se destacam e todo ano tem essa premiação e várias categorias que se destacam na saúde, na educação, os melhores do Congresso, os mais influentes. Tem o corpo técnico e tem também a votação por internet. Esse site é dirigido pelo conceituado e respeitadíssimo jornalista Silvio Costa. É um site de grande respeito, respeitabilidade no meio político e no meio social. E essa premiação para os congressistas é como se fosse o Oscar do Congresso, dos políticos. Então, todo ano é recebido pelos políticos, pelos congressistas em particular, com grande ansiedade. Tem o jornalista Edson Sardinha, que chefia a redação do portal Congresso em Foco e que dá a cobertura aqui mais próxima no Congresso Nacional. Estou fazendo essa observação porque, este ano, na categoria de parlamentares mais influentes e dedicados à causa da educação, nós tivemos a honra de ser um dos cinco considerados mais mais influentes, que têm uma atuação que valoriza as políticas educacionais. Então, para a honra e orgulho nosso, fomos dois senadores. Eu, o senador Marcelo Castro, presidente da Comissão de Educação, e o senador Jean Paul Pratos, grande representante do Rio Grande do Norte. E, de deputados, nós tivemos o deputado Idilvan Alencar, o deputado Israel Batista e a deputada Rosa Neide. Então, nós fomos os cinco considerados os mais influentes, um dos cinco congressistas mais influentes em defesa da educação. Então, quero agradecer aqui ao júri técnico que fez esse reconhecimento e que eu recebo com humildade e com senso de dever e de responsabilidade muito grande para essa causa. que, entendo, acho que entendemos todos nós, a causa mais nobre, mais importante de qualquer país e, evidentemente, do nosso Brasil, que é a causa de uma educação de qualidade. Também quero aqui, brevemente, fazer referência a esse final de outubro rosa, que é o mês dedicado à conscientização do combate ao câncer de mama. Vossas Excelências podem perceber que eu estou, desde ontem, aqui vestido a caráter. Camisa rosa, garvata rosa, máscara rosa. O símbolo aqui do combate ao câncer de... O senador Stilson disse que eu estou exagerado. Se o senhor permite, eu não vou falar em nenhum móvel de casa, mas ele explicitou. Então, e é muito importante, senador Stilson, senador Paulo Rocha, senador Esperiano de Amin, todos que estão nos acompanhando, essa conscientização e essa posição nossa, firme, em defesa do combate ao câncer de mama, porque é simples da gente entender. Hoje, de cada pessoa diagnosticada com mama no Brasil, 27% dessas pessoas morrem. E se nós detectássemos esse câncer de mama por um rastreamento, como a lei determina, através de mamografia, para pegar esses casos em estágio inicial, nós poderíamos ter um nível de cura superior a 95%. Olha a diferença. Quer dizer, se nós fizermos o que está na lei, o que é preconizado, o que é determinado pela lei, que fizéssemos rastreamento elevado de mulheres através das mamografias com idade superior a 40 anos, nós detectando precocemente esse câncer, eles são, quando detectado precocemente e imediatamente tratado com as técnicas modernas que estão à disposição da medicina, nós teríamos um nível de cura superior a 95%, o que é uma coisa fantástica. Infelizmente, os números contra números, não há argumento, nos demonstram o contrário. Então, quero fazer também essa referência aqui. Estamos chegando ao final do mês de outubro, o mês dedicado à conscientização, ao combate do câncer de mãe, esse flagelo que afeta as mulheres do mundo inteiro. A média do Brasil de casos de morte não é diferente da média mundial. Nós perdemos, evidentemente, para os países mais desenvolvidos, como os países nórdicos e escandinavos, que têm os melhores índices do mundo. Pois não, senador Stifson? Sr. Presidente, essa semana eu comandei a comissão ACCT justamente para falar sobre o diagnóstico e a tecnologia e inovação na prevenção e combate ao câncer. Tudo o que o senhor falou como médico está corretíssimo, mas ainda tem um detalhe que não é cumprido nem observado, o acesso. Muitas pessoas procuram um médico e quando tem o médico ou o exame, quando tem? Quando já está num ponto bem avançado, quando já tem um desenvolvimento quase que irreversível. Quando é detectado já pelo TOC, quando já tem o tumor palpável. Perfeito. Então, é um estágio bem mais avançado que podia ter sido detectado antes através de uma mamografia de um exame preventivo, como a gente faz exame de TOC retal, para o controle do câncer de próstata e assim por diante. Então, continuando, os palestrantes que aqui estiveram presentes, eles explicitaram que a tecnologia hoje, 80% da população brasileira já usa, a gente chega a ter mais celulares do que até mesmo brasileiros hoje nesse país, e que já existe tecnologia que pode ser na área privada, que pode ser aproveitada pela rede pública, que pode ser aproveitada em uma maioria das pessoas para trazer justamente essa prevenção, esse pequeno acesso. A gente ainda sofre com a falta dos hospitais, com falta de exame de ultrassom, exames com precisão para combater o câncer. Então, deixar claro que esse mês é o mês que o senhor está de rosa, é o mês que todos nós fazemos essa manifestação para que as pessoas procurem, principalmente as mulheres, o atendimento para ter essa prevenção. Mas a palavra acesso dita aqui na comissão durante a reunião com os especialistas do Hospital do Amor, Hospital do Câncer, vários, Brasil todo. Então, essa palavra ainda é difícil da gente aproximar da população. Então, a população que precisa, ela não vai porque não sabe onde tem essa especialidade, muito no interior dos nossos estados do Nordeste, já é muito complicada a parte rural. Verdade. Então, levar o atendimento, a prevenção até essas pessoas, talvez seja mais eficiente quanto tecnologia ou presencial. Era isso que eu tinha que comentar sobre esse mês. Pois não, senador Stevenson Valentim. Agradeço a contribuição e a colaboração de V. Exª. Concedo a palavra ao novo senador Flávio Arns, que a pede. Caro presidente, Marcelo Castro, também os colegas senadores e senadoras da comissão, eu quero só destacar rapidamente alguns itens que considero importantes para a comissão. Primeiro, congratular V. Exª pela lembrança do prêmio Congresso e Foco e dizer aí para a comissão e para o Brasil todo que V. Exª tem sido, de fato, um grande defensor da área da educação, seja na própria comissão ou no plenário. Então, quero me congratular com V. Exª, assim como com o senador Jean Paul Prates e com as deputadas e deputados, que é um prêmio merecido. Então, parabéns, Sr. Presidente. Vamos continuar firmes nessa batalha que educação é prioridade absoluta. O segundo aspecto que eu gostaria de levantar é o que V. Exª colocou. Hoje é o dia do servidor público e que todos nós possamos nos unir a favor de uma estrutura pública administrativa essencial para o Brasil. O servidor público tem que ser valorizado, prestigiado, plano de carreira, salário, mas principalmente estabilidade, porque isso vai significar segurança e transparência em áreas essenciais. Não se sentir ameaçado por iniciativas que venham de fora da carreira para beneficiar normalmente aspectos escusos. Então, é a luta a favor do servidor e da servidora pública. Nós temos, no terceiro aspecto, a subcomissão educação. Educação na pandemia, a senadora Zenaide Maia é a vice-presidente dessa subcomissão. Senadora Anastasia Confúcio Moura, Maria Elisa agora e também o senador Wellington Fagundes fazem parte da subcomissão. E nós estamos nos reunindo todas as segundas-feiras até o final do ano, às 10 horas da manhã, sempre com dois convidados. Tivemos, nesta semana, a campanha nacional pelo direito à educação e o Todos pela educação e foi uma audiência muito interessante, muito boa, com estudos profundos já realizados por essas organizações e que vão contribuir muito para o resultado final da subcomissão. Como segunda-feira é feriado, nós vamos... O único dia em que, ao invés de ser na segunda-feira, será na quarta-feira, às 10 horas da manhã e agradecer todo o apoio que o Tiago e toda a estrutura da comissão tem emprestado para essa iniciativa. E, finalmente, senhor presidente, eu pedi para retirar de pauta o PL que tinha o número 3 da pauta, o PL 211 de 2017, do senador Romário, a pedido, inclusive, do senador Romário, que pediu para estudar um pouco mais alguns itens. E é um PL, assim, importante no sentido de se propiciar a profissionalização da pessoa com deficiência. Sempre destacando que o projeto previa 500 horas de formação e a gente aponta que na área da pessoa com deficiência nós temos uma diversidade gigantesca, pessoas que precisam de cursos de 20 horas, 40, 100, 500 ou 2 mil horas, também dependendo da condição da pessoa com deficiência. E é sempre bom lembrar a importância dessa área para a nossa comissão. Inclusive, lembrando que nós temos as pestaloses no Brasil, que estão, nessa semana, comemorando 95 anos de existência, ou seja, quase um século de atuação no Brasil, sociedades, institutos, pestaloses, com trabalho gigantesco a favor da pessoa com deficiência. Mas eu gostaria, senhor presidente, que esse PL 211 voltasse à pauta na semana que vem para que pudéssemos apreciá-lo. Obrigado, senhor presidente. Pois não, senador Flávio Arnes, agradecendo mais uma vez as generosíssimas palavras que V. Exª tem me distinguido em todas as oportunidades, que eu já fico até sem graça de tantas palavras de estímulo que V. Exª tem dirigido a mim. E estamos de acordo com esse PLS que a V. Exª falou. E então, proximamente, a gente retorna à pauta. E vou passar a palavra agora à senadora Zenaide Maia, que solicita. Sr. Presidente, colegas e senadores, parabenizando os premiados do Congresso em Foco, merecido a homenagem. Eu quero aqui falar sobre o dia do servidor. E como o meu colega Stilson Valentim falou, filas para fazer mamografia, filas para chegar ao mastologista. A isso tem tudo a ver com o serviço público. Eu quero aqui dizer nosso reconhecimento a quem todos os dias estão nas escolas, nas unidades de saúde, nos hospitais, nas ruas, fazendo a nossa segurança. Nas defensorias públicas, assegurando justiça, principalmente para os mais pobres. Na defesa do meio ambiente, nos laboratórios de pesquisa, arriscando a vida para descobrir um medicamento, um antibiótico, ou seja, uma nova vacina para que tenha cura de epidemias, como a gente está vendo, de pandemias. E também aumentando a vida média. Quero aqui também os servidores federais de universidades, institutos federais, na pesquisa, no servidor de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. E saber que esses servidores estão presentes da menor cidade à maior cidade. E também todos os rincões desse país levam a serviços básicos necessários à cidadania plena. Nas mais diversas atividades. Um parabéns aqui especial aos servidores da saúde, que mesmo arriscando a própria vida e de seus familiares, não deixaram de ir para os hospitais, unidades de saúde, para salvar a vida. Também parabenizar aquele servidor público, que denuncia má gestão, sem medo de perder o emprego. Pois não foram indicados políticos, mas se submeteram a um concurso público concorridíssimo. E foram selecionados para atuar com independência em relação ao governo de plantão. E esses servidores aqui, presidente Marcelo, nosso maior agradecimento e respeito e nosso compromisso de defendê-los no governo. Nós não temos excesso de servidor. E todas as audiências públicas que a gente faz, mostram a dificuldade de ser cumpridas as leis, como essa do câncer de mama. 30 dias para diagnóstico, 60 dias para começar o tratamento, como a gente sabe, que salvaria milhares de vidas de mães e mulheres desse país. E neste ano, nós temos algo que ameaça os servidores, que é a PEC 32. Simplesmente desmonta o serviço público do país, prejudicando principalmente a maioria da população brasileira, que são os pobres, que não têm condições de pagar os serviços particulares. Então, esse congresso, nós temos uma responsabilidade grande com esses trabalhadores que estão presentes em nossa vida, desde a hora que a gente nasce, até a hora que a gente morre. E dizer ao senhor que parabéns mais uma vez por essa defesa, a educação que a gente tem aqui, como vários outros, e a gente sabe que a educação é a base de tudo. Obrigada, senhor presidente. Agradecendo a contribuição da nova senadora Zenaide Maia, vamos passar ao item 1 da pauta. Projeto de lei do Senado, número 340 de 2018, terminativo. Inscreve o nome de João Cândido Felizberto no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Autoria, senador Lineberg Farias, relatoria, senador Paulo Paim, relatório pela aprovação e observação. Em 7 de 10 de 2021, a pós-leitura do relatório foi concedida vista coletiva do projeto. Coloco em discussão a matéria. Senador Jean Paul Prats pede a palavra para discutir a matéria. Presidente, na verdade, o pedido de fala era anterior a isso. Acho que esse assunto já está peremptoriamente discutido, pronto para ser votado. Eu queria apenas corroborar suas palavras e agradecer a gentileza também de citar nosso nome entre os premiados pelo Congresso em Foco, elogiar a iniciativa, como a V. Exª bem mencionou, do Oscar do Parlamento Brasileiro. De fato, um prêmio neutro, com critérios objetivos, absolutamente desvinculado de viés político, de viés ideológico. E, portanto, também premiando segmentos importantes como esse da educação, do qual, nesse ano, fazemos parte juntos. Eu tenho muita honra de estar ao seu lado nessa lembrança do júri do Congresso em Foco, bem como dos deputados e deputadas que estiveram conosco. E também muito honrado pelas palavras do nosso querido senador Flávio Artes, que também é um baluarte dessa defesa da educação. Para nós, uma grande honra. Tenho certeza que, para si também, as felicitações vindas da parte dele, demais colegas, senadores e senadoras, todos, na verdade, estamos juntos nesse processo. Se em um ano ou outro temos um pouco mais de destaque, é porque nos revezamos, todos nós, em favor da educação, principalmente da educação pública, gratuita, de qualidade, que não é um serviço, é bom lembrar, é um direito fundamental e constitucional de cada brasileiro e cada brasileira. Acho que fazer minhas palavras da senadora Zenaide, que acabou de colocar tão extensa e brilhantemente, a importância da carreira pública, não só as carreiras de Estado, como até aqueles que se tornam servidores eventuais, por estarem prestando seus serviços, seu tempo, seus conhecimentos aos municípios, aos Estados e à União. Então, era basicamente isso que queria, saudá-lo, presidente Marcelo, inclusive pela sua indumentária em homenagem a Outubro Rosa, que é exatamente muito importante nós todos estarmos engajados e, como presidente da Comissão de Educação, muito importante esse simbolismo. Parabéns e obrigado pela palavra. Nós é que agradecemos, senador Jean-Paul Prats. E vamos, então, ao item 1 da pauta. A matéria está em discussão. Pede a palavra o senador Paulo Paim, para discutir a matéria. Presidente Marcelo Castro, como eu sou relator da matéria, se V. Exª permitir, eu fiz uma exposição na semana passada, o nosso colega Exalci pediu vista e colocaria o seu ponto de vista nesse momento. E que eu pudesse falar, então, depois da exposição, provavelmente ele vai ter... Perfeitamente, senador. Ok, presidente. Obrigado. Passa, então, a palavra ao nobre senador Zalci Lucas, para fazer a sua manifestação, uma vez que pediu vista do processo. Com a palavra, ao nobre senador Zalci Lucas. Presidente, quero primeiro dizer que estou participando virtualmente, que eu tenho reunião aqui na Comissão Mística do Orçamento, mas quero também parabenizar todos os servidores públicos pela importância. Lamentavelmente, nós não temos no país políticas públicas de Estado e acaba comprometendo a qualidade do serviço, porque muitas vezes, muitos estados, municípios e na própria União, você não sabe, não tem um projeto de Estado, não tem um plano de metas, muitas vezes você não sabe nem o que fazer, não tem infraestrutura. Então, eu quero aqui saudar esses guerreiros pelo trabalho, pela dedicação e, realmente, contem comigo aí, na secção da PEC 32, que sou totalmente contra da Fompa Comissão. Então, quero saudar a todos. E quero aqui, presidente, dizer que retirei, pedi pistas ao projeto, senador Paim. A pediu... A excelência sabe, eu fui na Comissão de Defesa Nacional, então, tem uma acusação muito grande pelas Forças Armadas, em especial a Marinha Brasileira. Então, em consideração à Marinha, ao posicionamento da Marinha, eu pedi vista para conhecer um pouco mais a matéria. Quero dizer já antecipadamente, Paim, que vou acompanhar o seu relatório, mas eu preciso ler aqui oficialmente a posição da Marinha Brasileira. Então, se me permite, presidente, eu vou ler a nota da Marinha com relação a esse projeto. Pois não, senador, fique à vontade. Sob a ótica da Marinha do Brasil, a revolta dos marinheiros ocorridas em 1910 constituiu-se em um triste episódio da história do país e da própria instituição. Hoje, dificilmente podemos aquilatar com precisão as origens e desdobramentos daquela ruptura do preceito hierárquico. Em todos os momentos da sua história, a Marinha se pautou pela firme convecção de que as questões envolvendo qualquer tipo de reivindicação somente obteriam a devida compreensão e respaldo dos superiores por meio da argumentação e, sobretudo, do diálogo entre as partes envolvidas. Aspetos, esses fundamentais para o pleno e exercício da liderança e para a manutenção dos vínculos de lealdade. Por essa razão, considera-se que o movimento ocorrido em novembro de 1910 não pode ser considerado como um ato de bravura ou de caráter humanitário. Vidas foram sacrificadas, incluindo duas crianças mortas atingidas indiretamente após disparos de canhões pelos rebelados. Ademais, o material da fazenda foi danificado, a integridade da capital federal foi ameaçada e uma crise institucional de extrema gravidade foi instalada. A ameaça de bombardear a cidade do Rio de Janeiro, mantendo-a na mira de poderosos canhões dos navios, é um aspecto importante para entender como a população civil foi tomada refém para que fosse atendida as demandas apresentadas pelos amotinados. quaisquer que tenham sido as intenções do senhor João Cândido Lisberto e dos demais que participaram da revolta, a fizeram sem esgotar outras formas de persuasão e convencimento. Tomaram os navios pela força e romperam as estruturas basilares de toda a instituição unida. a hierarquia e a disciplina. Essa é a razão pela qual a Marinha não reconhece o heroísmo nas ações daquele movimento e a considera uma rebelião. Assim, a elevação de um indivíduo em condição de herói nacional o insere na expectativa de que sua vida trajetória ou atuação em eventos específicos torne-se exemplo a ser seguido pelas futuras gerações. Sua vida e seu legado poderiam se tornar um modelo de conduta para toda a sociedade. Entende-se que as ações de João Cândido no contexto da revolta de 1910, bem como suas punições na carreira militar, algumas delas relacionadas a atos de violência contra os seus pares, não são atos de heroísmo. Por sua vez, com base na história naval brasileira, a Marinha não considera que os castigos físicos aplicados na época estavam corretos. Entretanto, castigos corporais começaram a ser aplicados ainda no século XV, ante faltas disciplinares a bordo de navios à vela. A Marinha da Grã-Bretanha, da Espanha, da França, dos Estados Unidos e da Alemanha os mantiveram até o século XIX e início do século XX. No entanto, esse tipo de punição nunca esteve associada a questões raciais ou qualquer outra, senão o mau comportamento. Por quanto a Lei nº 11.756, de 2008, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela República, anistiou o João Grande dos demais revoltosos. Ainda em ato muito anterior à lei, agora exposto, o Congresso Nacional já havia concedido anistia aos revoltosos em 25 de novembro de 1910, por um decreto 2 de 80. Naquela ocasião, os parlamentares saíram de uma posição de repulsa e indignação para encarar a anistia como única solução para aquele grave problema. Neste contexto, cabe ressaltar que a Lei nº 11.597, 2007, de que trata da inscrição de nomes no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria e condicionada ao laureado a ter oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo. Ato que não se verifica na Revolta dos Manheiros de 1910. Considerada uma insurreição, provocou mortes a inocentes, a desordem e a ruptura institucional. A Revolta dos Manheiros de 1910 foi, de fato, um acontecimento triste na história do país. Todos envolvidos, dentre eles a Marinha, setores do governo, os revoltosos e outras instituições tiveram culpas e omissões. Mas reconhecer erros não justifica vazar outros e, por conseguinte, exaltar as ações dos revoltosos. Portanto, remanesce considerar a Revolta dos Marinheiros ocorrida em 1910, um péssimo exemplo e um episódio a ser lamentado. Exaltar esse ou qualquer outro acontecimento de semelhança, essa violência e gravidade em nada contribui para a educação e formação de uma sociedade democrática. Então, presidente, essa é a nota oficial da Marinha Brasileira que eu estou lendo aqui para registrar nos anais da Código de Educação, mas quero popularmente parabenizar o senador Paim, aos membros da comissão e dizer que eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Meu voto é sim ao projeto. Pois não, nobre senador Exalci Lucas. Agradecendo a colaboração de vossa excelência, passo a palavra, então, ao relator senador Paulo Paim. Bom, presidente Marcelo Castro, eu quero agradecer muito, muito mesmo ao senador Exalci. Como ele havia dito na última reunião, ele apresentaria a posição da Marinha, mas ele não tinha decidido o voto dele. E ele o fez agora com muita elegância e muito compromisso. Exalci, é atos como esse que faz com que eu respeite cada vez mais o Congresso Nacional e principalmente o Senado. Eu poderia aqui, nesse momento, presidente, só lembrar aqui rapidamente a nota da Marinha também, não pense que eu fiquei aqui a olhar ela, porque eu tenho ela aqui também, um olhar como ele se fosse um polo racista no Brasil. Não. Eu respeito a Marinha. João, o próprio nosso homenageado, um amigo antinegro, que é um movimento para a sociedade, ele já é o herói, ele escreveu a sua história dentro da Marinha. Mas a Marinha, no documento, reconhece que ela discordou também da chibata. Olha, no momento em que o teu povo, ali no caso, os marinheiros operários dos navios, né? Eles, um deles naquele momento, ia receber 250 chibatadas dentro do navio, que era, no caso, o marinheiro Marcelino Menezes. É natural que haja uma rebeldia. Eu, presidente, me permita e desculpe um pouco dessa emoção, que não pense que é emoção fabricada, porque eu te burro, mas ela vem. Eu, se eu não fosse um rebelde, eu não seria senador da República. Eu não teria sido constituinte. Eu não teria atravessado as barreiras do preconceito e do racismo que existe, todo mundo sabe, no Brasil. Está aqui participando de um debate que, quando eu nasci, ele estava nos caído um pouco, fazendo pela vida o que já tinha, já, sofrido penas. Presidente, rapidamente. João Cândido foi homenageado num ato lindo aqui no Rio Grande do Sul, no Teatro São Pedro, pela Secretaria Estadual da Cultura do Rio Grande do Sul. Foi homenageado, onde eu, felizmente, depois também fui, mas quero lembrar ele, homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Recebeu homenagem, inclusive, do governo do Estado, do Executivo. Recebeu homenagem da Fundação Cultural Palmares. Existe a estátua em homenagem ao migrante negro nos jardins do Museu da República. Em 24 de julho de 2008, 39 anos depois da morte de João Cândido Felizberto, publicou-se, como aqui a própria Marinha reconhece, no Diário Oficial da União, anistia total e restrita. aqueles que lideraram a Revolta da Chubata. Em 7 de maio de 2010, olha e vem, a Transpetro, a pedido do Presidente da República, batizou com o nome de João Cândido o primeiro navio do PROMEF, Programa de Modernização e Expansão da Frota. Programa de Modernização e Expansão da Frota. O Instituto para Desenvolvimento do Jornalismo ressalta aqui e me manda do começo da importância de João Cândido para combater a luta de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão oprimidos, discriminados. A Defensoria Pública da União, a Coordenaria de Assuntos Raciais, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras e a Coalizão Negra por Direito, Frente Composta por mais de 170 entidades, apoiam a aprovação desse PL Hora em Pauta. A Frente Nacional Antirracista, que é composta por brancos e negros, apoia a inscrição de João Cândido no livro das Heroínas e Helóis da Pátria. A Associação Brasileira de História apoia este PL. Sindicatos, Federações, Confederações, me mandaram aqui número de documentos que eu não vou ler, mas agradeço. Artista, exaltam João Cândido com a letra original da música, lembro eu, porque falei outro dia, mestre, sala dos mares, dos compositores que não citei e quero que fique registrado, Aldir Blanc, João Bosco, interpretado por Elis Regina. Ali diz, glória a todas as glórias que através da nossa história não esqueceremos jamais. Salve o homem antinegro que tem hoje como monumento somente as pedras pisadas no cais. Complementando, presidente, João Cândido é, na verdade, um agente social que morreu e lutou, deu sua vida em defesa da dignidade e da justiça, uma personagem da história brasileira. A época dos acontecimentos ele já era tratado como herói, tornando-se então figura lendária. É cantado em verso e prosa até os dias de hoje, mas por muitos e muitos anos o assunto não veio ao debate. Mas as raízes que são profundas e verdadeiras jamais morrem, elas não morrem, elas ficarão sempre vivas. Eu sempre digo que as causas elas são indomáveis e ninguém consegue vencer as causas quando ela é justa. Ela se eterniza, elas tornam-se povo e isso também faz a história de um povo e de um país. Grandes nomes da crônica brasileira já escreveram sobre João Cândido, Rubem Braga, Sérgio Porto, Paulo Mendes Campos, Joel Silveira e Neide de Moraes. João Cândido na década de 50, como eu dizia antes, continuava vendendo peixes na Praça 15 do Rio de Janeiro em situação de pobreza quando Edmar Morel lançou o livro sobre a revolta da Chibar. No lançamento ele estava presente, estava lá João Cândido. Lá também estavam Vinícius de Moraes para abraçar João Cândido. Gostaria muito de ter abraçado ele, não consegui. Lá estavam Vinícius de Moraes, Manoel Bandeira, Clarice Libitor. Para conhecê-lo, queriam somente abraçá-lo. João Cândido era um trabalhador do mar, era um operário do mar. A primeira película de um dos maiores cineastas brasileiros, Silvio Tendler, é sobre João Cândido. A peça triatal João Cândido do Brasil já teve mais de mil apresentações. A escola de samba, camisa verde, camisa verde e branco de São Paulo, fez homenagem a ele na avenida. João Cândido, um sonho de liberdade. Glória ao nosso povo brasileiro, meu sonho é verdadeiro. Sou o mestre de sala. João Cândido do Guerreiro. Em 2006, ele recebeu homenagem especial na entrega do 18º Medalha Chico Mendes em cerimônia no Arquivo Nacional. A Fundação Banco do Brasil em 2008, no projeto Memórias, fez a sua homenagem um conjunto de multimídias distribuído para todas as escolas e bibliotecas do país. Grande Banco do Brasil, jornais, estou dizendo porque eu destaco aqui, como o Fora de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, Zero Hora, entre tantos outros, fizeram lindas matérias sobre essa personagem. bem como as TV, TV Globo, Globo News, SBT, Band Record. Presidente, terminando, reconhecer as nossas histórias, os nossos heróis, nossas heroínas, é mostrar que a história brasileira é feita de diversidade. Como a Marinha reconheceu que foi um erro do passado, reconhecer o João Cândido o herói da pátria é fortalecer a democracia e a cidadania. como escreveu Edgar Moel na década de 50. Renembrar João Cândido significa compreender que seus gestos e palavras trazem à tona problemas inquietantes para a sociedade brasileira que estão a ser discutidos. Desigualdade social, a violência, o preconceito e o racismo. O presidente permita que eu ouse uma frase nesse momento. se o critério fosse rebeldia, se contrapor aos poderes constituídos, Nelson Mandela, que ficou 27 anos no Cássio, e se voltou todo o poder constituído no seu país, não seria o herói do mundo. Se isso fosse verdade, o grande zumbi dos palmares, que se rebelou também na época, foi morto e escratejado depois de preso. E está aqui, está aqui, presidente, nesse momento, aqui no ar com a gente, porque ele é herói da pátria, reconhecido por esse Senado. Zumbi, herói da pátria, reconhecido por esse Senado. Nós queremos só que ele esteja lá, presidente, morreu pobre, na miséria, sem nada, e resgatar a história de heróis negros. Como eu queria muito, presidente, que um dia se escrevesse um livro, um livro contando a história dos verdadeiros heróis da caminhada do povo negro na formação do Brasil. São muitos, presidente, são muitos. Eu lhe confesso, presidente, aqui eu termino de coração, sei da tolerância de Vossa Excelência, presidente. Quando eu estava na sala de aula, claro, eu já tenho a ideia avançada e por isso a emoção a vez avança, eu procurava nos livros heróis negros e não achava nada. Eu digo, mas quem é meu herói? Onde é que estamos? Por que eu não posso ser herói como os brancos têm e os outros têm? E é legítimo, eu não sou contra que todos têm heróis? E eu não encontrava, presidente. Sabe o que que me diziam de zumbi, presidente? que era um morto vivo. Se eu não fosse um bom menino, ele vinha me pegar e me machucar nos meus sonhos. Depois, com o tempo, descobri, presidente, que o meu grande herói era e é zumbi dos Paul Max. É com essa visão, presidente, de pensar numa sociedade para todos e que fique bem claro que eu não considero uma marinha racista, não. Houve um erro lá atrás da questão da chibata e que eles reconhecem. quantos presidentes pediram perdão pela escravidão? Quantos pediram perdão pelo que fizeram com os judeus? Então, reconheceram um gesto de grandeza. Esse projeto já aprovado na principal comissão que é a educação, não tem essa. Eu também estava lá no Congresso em foco e achei mais do que justo o que o seu nome como um dos grandes líderes, como outros dessa comissão da educação. porque é aqui na Comissão de Educação que a gente pode dizer como contar a história verdadeira da formação do povo brasileiro. Tem até uma lei que pede isso e até hoje não é aplicada. Por isso, presidente, fico aqui meus cumprimentos. Esse projeto, eu sei que ainda pode ir para o Senado, pode ir, como vai para a Câmara para o debate. O debate continua e quero dizer para a Marinha que eu tenho o maior respeito não só para a Marinha, para a Marinha, para o Exército, para a Arnáutica, para as nossas Forças Armadas. Pela isso, e faça um apelo a todos os senadores que a gente vote o projeto que vai ser uma referência para combater todo tipo de discriminação. Agradecendo aí as palavras do senador Paulo Paim, que nos dá uma aula de história e que traz aqui a história do nosso João Cando Felisberto, que fez essa rebelião em favor da dignidade e do respeito que tem que existir entre os seres humanos, independente de sexo, credo, cor, nada disso tem importância. O que vale são os seres humanos e o caráter das pessoas. Restaurando aí a história, é evidente que a gente sabe que os tempos eram outros, outras marinhas de outros países, como da Espanha, de Portugal, da França, usavam também desse expediente, mas evidentemente que a revolta é legítima. Ninguém de sã consciência pode admitir que não seria legítima a pessoa se rebelar contra 250 chibatadas que evidentemente isso aí é intolerável e inadmissível. Pede a palavra aqui para discutir a matéria também o nobre senador Flávio Arnes. Com a palavra. eu quero no meu ponto de vista reforçar, ratificar, apoiar toda a argumentação do senador Paulo Paim. Nós vivemos um momento histórico, não só no Brasil, mas na humanidade, de respeito à diversidade, de luta contra o racismo, de promoção de direitos humanos, de cidadania, de chances e oportunidades para todas as pessoas. E esse, como Vossa Excelência mesmo, o senador Marcelo Castro colocou, isso aconteceu num período, isso não quer dizer que nós estejamos nos referindo à Marinha como uma instituição que eventualmente apoia uma iniciativa dessa. Aconteceu naquela época e eu já me manifestei em outra reunião da comissão dizendo que o comportamento mais adequado da Marinha teria sido pedir perdão por aquilo que aconteceu. Quer dizer, não poderia ter acontecido. E hoje em dia, analisando o que aconteceu, a gente deveria pedir perdão para a sociedade pelos fatos ocorridos. como o Brasil, na verdade, deveria pedir perdão pela escravidão que aconteceu em nosso país. Crianças sendo separadas de pais, pais sendo torturados, mortos, mães, quer dizer, foi um absurdo o que aconteceu. Agora, nós temos que chegar no ponto e dizer, olha, o Brasil cometeu isso, só que não pode se repetir e nós temos que reparar aquilo que nós cometemos, ou seja, dar chances e oportunidades na educação, na saúde, nas decisões, nos cargos, para que aquelas pessoas vitimadas que sofreram tanto naquela ocasião sejam valorizadas e compensadas hoje em dia para que a gente possa chegar num nível de equilíbrio. Vocês imaginem se o João Cândido Felizberto que, na verdade, tomou essa iniciativa porque não concordava com 250 chibatadas, quer dizer, se eu fosse uma pessoa branca lá recebendo 250 chibatadas. Era branco, eram negros que estavam recebendo 250 chibatadas. Então, eu diria até para a Marinha repensar um pouco a argumentação para dizer, olha, de fato, não estava certo, as ordens eram contrárias ao que estava acontecendo, aconteceu e pedimos perdão. O Papa Francisco está pedindo perdão para a humanidade por tantas coisas, presidentes de países desenvolvidos pedindo perdão por tanta atrocidade que aconteceu no passado e isso ajuda a construir uma sociedade de paz. Então, eu sou a favor do projeto e pensando, argumentando para que a Marinha do nosso país, tão importante, tão necessário, um órgão tão prestigiado e valorizado por toda a sociedade, assim como o Exército e a Aeronáutica, se coloquem definitivamente ao lado das instituições, da democracia e do respeito ao ser humano na história, na história, porque isso foi lá atrás, para dizer, olha, aconteceu, vamos, não vamos negar, aconteceu, mas o respeito existe, né? Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos sempre a contribuição prestimosa de vossa excelência, novo senador Flávio Arnes, e eu vou pedir e comunicar a todos que vou abrir o painel para votação. Então, as senhoras e os senadores já podem votar pelo aplicativo e vou passar a palavra ao nobre senador Esperido Amin, que a solicita. Presidente, apesar de não ser a melhor fotografia que eu posso apresentar, mas eu não posso ficar escondido atrás da foto oficial. Eu ouvi com muita atenção o que foi aqui debatido, considero um assunto muito sério, muito complexo, e já vou antecipando que a minha posição será de, o voto que vai para o painel será a favor. mas não posso deixar de considerar o tema muito complexo. Primeiro, eu gosto muito de história e já li bastante sobre história. Eu acho que a nota técnica da Marinha que foi lida pelo senador de São Si deve constar por inteiro nos anais desta sessão. Por quê? porque uma coisa é homenagear uma pessoa, outra coisa é interpretar um movimento, no caso, um movimento que não foi de um dia. A chibata foi empregada em Marinhas até o século XX, até pelo menos a Primeira Guerra Mundial, portanto, depois de 1910. E por Marinhas, se é que tinham algum contingente de afrodescendentes, era muito pouco expressivo, como é o caso da Marinha da Alemanha. A Marinha da Alemanha era a elite das forças armadas alemãs, só superada pela Força Aérea na Primeira Guerra Mundial, onde os barões que tinham o apanágio de serem os guerreiros do ar, como é o caso do barão von Richthofen, o famoso barão vermelho da Primeira Guerra Mundial. O seu triplano, vocês se lembram que o avião dele tinha três asas superpostas. De sorte que analisar aqui o movimento, se foi sedição, se foi uma inovação, eu não quero fazer. Eu acho que o movimento é algo que a interpretação histórica ainda não amadureceu. Assim como há movimentos mais recentes em que tal amadurecimento, porque o tempo é que faz consolidar juízos, juízos sobre movimentos históricos, já que se fala da África do Sul, será que o primeiro campo de concentração não nasceu lá? É o que consta e novas interpretações. Portanto, o primeiro campo de concentração não foi alemão, foi britânico. Mas isso são coisas que quem gosta de história e se dedica a isso. Eu gostava muito de discutir isso, viu, senador Paim, com o Chico Alencar. Discutimos até sobre o que é ser historiador e o que é ser professor de história. Há uma diferença muito grande. Quem sabe se eu tiver tempo ainda no curso da minha vida, eu vou enveredar por esse caminho. Agora, outra coisa é o personagem. O movimento histórico é controverso, não há dúvida nenhuma. Eu jamais colocarei a revolta da Chibata como uma coisa fundamental para a nacionalidade brasileira, sem antes considerar, esgotar, que foi Guararapes. Guararapes 1, Guararapes 2, que foi a primeira expressão da fusão do elemento branco, do índio e do negro, para afundar, talvez, o ideal de nacionalidade. Pode ser que seja, mas pode ser que outras revoltas, como o dos emboabas, que nós lemos pouco sobre elas, e tantas outras. Nós temos aqui a questão do Contestado, que a historiografia brasileira não consegue ainda digerir. Talvez tenha sido um movimento social maior que o Brasil já teve, em expressão. Todas as unidades do Exército brasileiro, prestem bem atenção, todas estiveram na guerra do Contestado. E não foi para nos ajudar. foi para combater. É uma versão muito ampliada em relação a Canudos, por exemplo. Foram quatro anos. Todas as unidades estiveram aqui, não ao mesmo tempo. Pela primeira vez se usou avião em operação de guerra. O primeiro piloto brasileiro que morreu foi aqui, em Santa Catarina, perto de Caçador. Chama-se Tenente que é o patrono da aviação de guerra do Brasil, nascido em campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Então, você dizer que aquele movimento foi um movimento libertário e exemplar e, portanto, os seus personagens é uma coisa ainda que não amadureceu. Já celebramos os 100 anos. Outro dia eu fiz o registro dos 109 anos do combate do Irani. Você vê que a coisa é tão complexa que o mesmo coronel João Galberto, senador Flávio Arns, que é o patrono da polícia militar do Paraná, em Santa Catarina, ele não é herói. A sua metralhadora Maximes passou por um rio perto do Irani e não funcionou. e, por isso, os jagunços do lado de cá com facão de guamirim, que é uma madeira que se usa para bater a erva mate, conseguiram derrotar o regimento de segurança da Força Policial Paranaense. Essa é a nossa versão. Do outro lado do Rio Iguaçu, a versão é outra. Então, é muito cedo para nós termos uma nitidez de um movimento histórico de 100 anos. De sorte que, separando o movimento, que eu acho que, nesse ponto, a Marinha tem razão, aplaudir uma insurreição que teve desdobramentos sociais que o documento da Marinha nos mostra. Colocar uma cidade como refém, ameaçar, atirar contra a população civil do Rio de Janeiro. Isso tudo é uma coisa que a gente não pode decidir com nitidez. Agora, a pessoa que lutou, todas as pessoas que lutaram para que os, as mutilações físicas, a chibata, o chicote, o açoite, que nem animal hoje se, quer dizer, eu já fui cavaleiro, eu nunca gostei de usar o chicotezinho pendurado na mão. É melhor conversar com o cavalo, dá para conversar. O cavalo é o, é um, uma criatura que os árabes, principalmente, consideram a segunda, mais perfeita criatura de Deus. quer dizer, há outras versões de comportamento e de relacionamento que a gente deve explorar. Então, a chibata como instrumento de disciplina significa a redução da importância da consciência. Eu acho que a preocupação da Marinha, que é uma instituição que nos orgulha como regra, desde as batalhas que a gente aprendeu na Guerra do Paraguai, muito bem descritas, tanto no Tocante Atamandaré, que os gaúchos se orgulham de ter como conterra com o estaduano, quanto o almirante Barroso. Tudo isso faz parte da história. Então, eu acho que o personagem merece, sim, a minha, o meu voto favorável, porque, de alguma forma, contribuiu para uma evolução. Isso que o senador Flávio Arnas focalizou, seria o meu começo de focalização, vai ser o final, graças a Deus. Vou terminar. O revisionismo, assim chamado, de reanálise histórica, faz parte desse momento da humanidade. Não pelo racismo, somente. Não somente pelo racismo. Para a mulher. Para a mulher. Estou relendo aqui um livro sobre a Antonieta de Barros. Não sei se a senadora Leila Barros está acompanhando. Antonieta de Barros e a sua irmã, Leonor de Barros, são um ponto altíssimo da história de Santa Catarina. Antonieta de Barros, negra, foi a primeira deputada do Brasil. Olha lá, em Santa Catarina. Então, um ponto fora da curva. Eu tive o privilégio de ser alfabetizado pela irmã dela. Ela já tinha morrido quando eu entrei na escola. A dona Nonô, se me permite dizer assim carinhosamente, até com emoção, aquela negrona, ela era alta, grande, quando ela abriu o sorriso para mim, me tirou todos os medos que eu tinha da escola. Eu era um guri franzino. Então, essas coisas fazem parte do meu imaginário, do filho de imigrante que eu sou. Eu sou primeira geração. Então, todas as questões que ligam pessoas à quebra de preconceitos e quebra de paradigmas que hoje nós não aceitamos, mas, infelizmente, a história da humanidade aceitou, desde a inquisição, desde uma visão heróica das cruzadas, tudo isso. O movimento é complicado, eu já disse. Agora, o personagem que ajudou, mesmo afrontando padrões que hoje nós temos que preservar, como é a questão da hierarquia, especialmente nas forças armadas. Então, vamos separar uma coisa da outra. Eu não tenho opinião definitiva ou definida sobre o que foi no mundo e no Brasil, porque no mundo houve a revolta da Chibata, não foi só no Brasil. Se uma lá foi em 1895, aqui foi em 1910, isso apenas mostra que não foi um movimento sincronizado. como não foi nada. A mulher não começou a votar no mesmo dia no mundo inteiro. Os direitos das mulheres não estão sendo resgatados com a mesma velocidade no mundo inteiro. Então, esse movimento de equalização de direitos e de responsabilidades não é uma coisa sincronizada na história da humanidade nem mesmo é considerado prioritário em todos os lugares. Sorte que o meu voto vai ser favorável com muito respeito pela nota que a Marinha fez e com respeito que eu quero aqui reiterar, mas eu concordo com o senador Flávio Arns. Todo aquele que, independente de outros aspectos da sua vida, tenha contribuído para construir igualdade, liberdade, fraternidade, e humanidade, que são os ideais da Revolução Francesa, tantas vezes vilipendiados por ela, vilipendiados por ela, igualdade, liberdade, fraternidade, unidade, tantas vezes ela própria no curso do seu desenvolvimento afrontou, todo aquele que tenha ajudado a iluminar esse caminho muito complicado e doloroso, eu acho que eu não posso pela minha própria experiência de vida negar o voto favorável. Com as advertências que a minha responsabilidade, eu que já fui governador, já fui prefeito, tive que muitas vezes dizer não para amigos, eu acho que a conquista do direito exige isso que se chama rebeldia, ou seja, eu prefiro dizer para encerrar o seguinte, inconformidade é sinal de saúde, questionar é sinal de saúde e todo aquele que apesar das suas circunstâncias contribuiu para iluminar o nosso caminho merece, como este vai merecer nessa proposição do Paulo Paim, o meu voto. Obrigado. Agradecendo aí a contribuição do novo senador Esperi de Amin, nos deu uma aula de história, citando vários episódios da nossa história, da história mundial, continuamos aqui com a votação em curso e pediria o próprio senador Esperi de Amin que votasse, que não o fez ainda, senadora Rosa de Freitas também não votou ainda, senadora Daniela Ribeiro, senador Nelsinho Tradi, senador Isalci Lucas, senador Roberto Rocha, senador Jorginho Melo, senadora Leila Barro, senador Fabiano Contarato, senador Plínio Valério, senador Eduardo Girão, senador Alessandro Vieira, probzequio, estão presentes e é preciso o voto de vossas excelências para a gente concluir a nossa votação. a senadora Leila Barros pede a palavra. Com muito prazer, senadora, concedemos a palavra à vossa excelência. Bom dia, senhor presidente Marcelo Castro, assim como as senadoras e os senadores. Senador Paim, o som nos emociona, toda vez que eu escuto o senhor, ouço o senhor assim, não tem, até desliguei um pouco a minha câmera aqui para, minha câmera para chorar um pouquinho, porque, assim, a sua história de vida para todos nós nos orgulha e o senhor é um exemplo para todos nós aqui na casa. Eu queria só interesse, eu já falei para o senhor várias vezes isso, mas eu não me canso porque o senhor sempre traz pautas importantes, faz um debate muito verdadeiro, muito legítimo, uma coisa muito para o coração e o senhor é um exemplo para todos nós, tá? Eu queria dizer isso para o senhor pessoalmente, o quanto que eu tenho essa satisfação não só de caminhar com o senhor, mas com todos os membros aqui da CEF, nossa, quanto aprendizado, quero dizer isso de todo o meu coração, o quanto que é bom estar com todos vocês aqui, senador Flávio Arnes, Cridião, Dário Berger, presidente Marcelo Castro, Zenaide também. Hoje eu acordei um pouco emotiva e ouvindo suas palavras, eu fiquei mais ainda, então, assim, parabéns pela iniciativa, o senhor sabe que o senhor tem todo o nosso apoio, porque todas as pautas que o senhor traz aqui, elas são muito legítimas, tá? Então, quero registrar o meu voto, né? Apoiando essa iniciativa. e também, senhor presidente, sobre o PLS 89, eu pedi para o senhor para retirar de pauta, por quê? O nosso parecer, ele é, por causa da pandemia, ele é de 2019, nós precisamos fazer alguns pequenos ajustes e a consultoria encaminhou agora pela manhã e nós vamos sentar para avaliar esses ajustes que foram feitos, já pedindo ao senhor, se possível, na próxima sessão, se puder pautá-lo, eu agradeço e peço desculpas aí por não tê-lo pronto para a leitura. Senadora Leila, por favor, vote aí, nós estamos precisando... Sim, agora não, meu voto é sim, se o senhor puder estamos precisando... Obrigado, viu? Até agora. Senador Paulo Paim, pede a palavra. Presidente, me permita a liberdade, como eu sei que alguns não conseguem votar, mas eu me lembro que o nosso querido senador Espigidão Amin e o querido Isalci Lucas já declararam o seu voto. Nas falas deles, isso já é questão de declarar o voto sim, tanto um como o outro. Só isso, presidente, para colaborar aí pelo bom andamento dos trabalhos e já digo muito obrigado e parabéns a toda a comissão pela grandeza do debate, a forma clara, límpida e que o projeto está caminhando. Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu peço a secretaria que consigne o voto do senador Isalci Lucas, que já o manifestou na sua intervenção. Com a palavra, o senador Paulo Rocha. Sr. Presidente, quero falar como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado. Como essa matéria provocou todo esse debate, é de autoria, tanto a iniciativa quanto a relatoria é de dois senadores do PT, iniciativa do Lidberg Farias e a relatoria do companheiro senador Paulo Paim, que já discorreu na sua intervenção, na sua relatoria, a importância desta homenagem. Eu, na verdade, me inscrevi só para esclarecer aqui a relação com as Forças Armadas e, principalmente, neste caso, com a Marinha. eu fui procurado, inclusive, pelo comando da Marinha, qual era o sentimento que o Partido dos Trabalhadores teria em relação à Marinha. A homenagem, que já foi muito esclarecida pelo companheiro Paulo Paim, a homenagem ao João Cândido, não significa que nós temos uma posição de aversão ou de qualquer outra posição que tem uma visão a partir da Marinha, uma visão preconceituosa no atual momento que nós estamos vivendo no nosso país, na história do nosso país. Ao contrário, nós consideramos, eu, pelo menos, que sou lá da Amazônia, considero a Marinha uma das Forças Armadas mais próximo da situação do nosso povo, pelo menos na Amazônia. Eu, mesmo, tenho sido parceiro muito grande da Marinha. A Marinha, por exemplo, tem um navio que transformaram em navio hospital e que esse navio estava parado há dois anos porque a Marinha não tinha condições, inclusive, de recuperar o motor para poder rodar na região atendendo o povo ribeirinho, principalmente da Ilha do Marajó, que é uma região muito pobre lá do nosso Estado. Foi através de uma emenda minha que recuperamos o motor e o hospital voltou a funcionar, o hospital em cima, dentro do navio. Eu quero demonstrar com isso o sentimento que nós temos em relação à Marinha para poder não colocar essa questão que o companheiro Paulo Paim colocou na defesa e na homenagem a este grande brasileiro, que chama-se João Cândido, porque ele não atuou só como marinheiro, ele foi um personagem muito importante na luta dos negros, dos povos daquela época. Então, queria justificar, senhor presidente, a nossa posição em relação à Marinha brasileira, reconhecimento do seu valor e que os comandantes atuais não tenham esse sentimento se, porventura, lá atrás, algum comandante cometeu alguma atrocidade. Depois, em relação ao que o senador Espírito de Homem colocou, realmente, a nossa história é complicada, uma vez que o nosso povo, nós já nascemos sobre a forma de uma dominação. Aqueles nossos descobridores já começaram a dominar os nossos índios e depois trouxeram os negros para cá para poder produzir as riquezas para eles. Então, a história realmente do Brasil é complicadíssima no que tange à exploração, à escravidão, às injustiças, às opressões. Então, bem-vindos. Ainda bem que há rebelde a cada momento da história do nosso país. E a rebeldia tem exatamente esse condão de se rebelar contra a exploração, contra a escravidão, contra o preconceito, contra o racismo, etc. Aliás, precisa hoje mais de rebelde na rua deste país para a gente enfrentar a crise que o governo está levando ao nosso país. senador Paulo Rocha. O senador Esperido Amin pede a palavra, está conectado. Pode dormir. Pois não, senador. Pode dormir. Eu vou ter o mesmo. Senador Esperido Amin. Senador Dário Berger pede a palavra. Pois não, senador Dário Berger. Com a palavra, Vossa Excelência. Pois não, presidente. Muito obrigado. Enquanto o senador Esperido Amin fica a postos, eu queria pedir à Vossa Excelência que eu sou relator do item 9 da pauta e, na verdade, a reunião da comissão está se estendendo e eu tenho um ensinado de arco agora por volta das 11 horas. Então, eu queria pedir para a Vossa Excelência me parece que essa reunião vai se prolongar para retirar o meu de pauta também para que eu possa relatar na próxima reunião da comissão. Se Vossa Excelência permitir, eu agradeço de maneira muito especial. Pois não, novo senador Dário Berger. Está retirado de pauta o item 9 da pauta. Fica, então, para a próxima sessão. Senadora Leila Barros pede a palavra. Não foi? Eu vou ver com carinho você e o Edwin, tá? Porque daqui a pouco vocês vão ter que ir para a rua também. Bom, vamos então encerrar a votação. Já temos quórum e peço que a mesa publique o resultado que a secretaria então 13 votos sim nenhum não nenhuma abstenção aprovado o item 1 da pauta quem escreve o nome de João Cândido Felizberto no livro dos heróis e heroína da pátria parabenizando aqui o trabalho a persistência a luta que a gente sabe que vem de muitos anos do senador Paulo Paim que finalmente hoje se concretiza com essa grande vitória entendo eu. Vou o senador né o sim o trad que é relator do item 12 da pauta que tem outro compromisso urgente na comissão de relações exteriores pede para para relatar a sua matéria então eu vou pedir licença a todos os senhores e senhoras senadores para a gente passar então para o item 12 da pauta não havendo discordância vamos então ao projeto de lei número 6.565 de 2019 não terminativo que instituiu o dia nacional da conscientização sobre a fissura lábio palatina autoria câmara dos deputados iniciativas deputado federal pedro uxai relatoria senador nelsinho trad relatório pela aprovação conceda a palavra ao novo senador nelsinho trad para a leitura do seu relatório senhor presidente senador marcelo castro colega senador stevenson demais colegas que se encontram não só presencialmente como também remotamente nós que somos médicos colega marcelo castro sabemos o que é uma fissura lábio palatina mas para quem não é nós vamos explicar aqui vou direto a análise se vossa excelência permitir os demais pares a fissura lábio palatina conhecida popularmente como lábio leporino é uma malformação congênita que ocorre no desenvolvimento da fase embrionária e afeta no Brasil uma criança a cada 650 nascimentos ou seja não é tão rara assim ainda não se conhecem as causas dessas anomalias que podem ocorrer isoladamente ou em conjunto ou ser um dos componentes de uma síndrome genética sabe-se entretanto que determinados fatores de risco podem estar envolvidos em sua manifestação a exemplo da ocorrência de deficiências nutricionais e doenças maternas durante a gestação como a exposição à radiação uso frequentemente de medicamentos álcool fumo ou presença de fatores hereditários a escolha da data remete à fundação em 24 de junho de 1967 do hospital de reabilitação de anomalias crânios faciais da universidade de são paulo usp reconhecido como hospital de ensino pelos ministérios da saúde e educação também é pioneiro em suas áreas de atuação e centro de referência no tratamento e pesquisa das anomalias crânio faciais congênitas síndromes associadas e deficiências auditivas com assistência disponibilizada via sistema único de saúde por essas razões é sem dúvida muito pertinente muito oportuna muito justa e muito meritória a iniciativa de instituir o dia nacional de conscientização sobre fissura lábio-palatina nos temos do disposto do inciso segundo do artigo 102 do regimento interno do senado federal compete a esse colegiado opinar sobre proposições que vessem entre outros temas sobre instituições de datas comemorativas a exemplo da proposição em debate por outro ângulo em razão do exame em caráter exclusivo por esta comissão cabe a ela pronunciar-se também em relação a constitucionalidade a juridicidade em especial no que diz respeito a técnica legislativa e a regimentalidade do projeto relativamente a constitucionalidade verifica-se ser concorrente com os estados e o distrito federal da união e competências da união legislar sobre cultura nos termos do artigo 24 inciso 9 da constituição a carta magna também determina que a iniciativa do projeto de lei compete ao congresso nacional no termo do artigo 48 caput por não se tratar de matéria de iniciativa privativa do presidente da república segundo o estabelecido no seu parágrafo primeiro do artigo 61 nem de competência exclusiva do congresso nacional de qualquer de suas casas a luz dos artigos 49 51 e 52 a escolha de um projeto de lei ordinária mostra-se apropriada a vinculação do tema uma vez que a matéria não está reservada pela constituição a esfera da lei complementar quanto a juridicidade a matéria está em consonância com o ordenamento jurídico nacional em especial com as determinações das leis 12.345 de 9 de dezembro de 2020 que estabelece critério para a instituição de datas comemorativas de acordo com essa lei apresentação da proposição visa instituir a data comemorativa deve vir acompanhado de comprovação de realização de consultas e ou audiências públicas que atestem alta significação para diferentes segmentos profissionais políticos religiosos culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira em entendimento a essa determinação foi realizada a audiência pública por iniciativa da comissão de direitos das pessoas com deficiência na câmara dos deputados em 5 de julho de 2017 para tratar sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com fissura lábio palatina cabe ressaltar que na casa de origem tanto na comissão de seguridade social e família quanto na comissão de justiça e cidadania consideraram que esse evento cumpriu as determinações contidas na lei 12.345 de 2010 no que se concerne a técnica legislativa o texto do projeto está igualmente de acordo com as novas estabelecidas pela lei complementar 95 de 26 de fevereiro de 98 que dispõe sob elaboração a redação alteração e constitucionalização das leis sendo assim senhor presidente senador Marcelo Castro o projeto de lei em questão atende aos aspectos de natureza constitucional técnica jurídica o voto conforme a argumentação exposta o voto é pela aprovação do projeto de lei 6565 de 2019 esse é o relatório senhor presidente em discussão a matéria não havendo quem queira discuti-la em votação o relatório apresentado declaro encerrada a discussão e põe em votação o relatório as senhoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto a matéria vai ao plenário senhoras e senhores senadores quero fazer aqui uma observação senhor presidente apenas pela ordem o senador o professor Flávio me contactou para solicitar que vossa excelência ponha para apreciação dois requerimentos um de alteria dele e o outro nosso requerimento 17 e o requerimento 18 que é só para incluir convidados em audiências está com o vosso secretário muito obrigado perfeitamente nobre senador serão atendidos no item 1 da pauta eu não concluí quando deveria ter dito o destino que vai ter esse item 1 após aprovado então aqui voltando ao item 1 da pauta eu declaro aqui que após aprovado o projeto a matéria será encaminhada à mesa da casa para as providências cabíveis foi um lapso e eu peço desculpas nós temos os requerimentos aqui o item 14 e o item 15 da pauta item 14 requer em aditamento ao requerimento 16 de 2021 da comissão de educação a inclusão da senhora elizabeth guedes presidente da associação nacional das universidades particular autoria senador nelsinho traga em discussão não havendo quem mais quem queira discutir declaro encerrada a discussão a senhora e os senhores senadores que eu concordo permaneçam como se encontram aprovado o requerimento o item 15 da pauta requerimento da comissão de educação cultura e esporte número 18 2021 requer nos termos do artigo 58 parágrafo segundo inciso 2 da comissão federal e do artigo 93 inciso 2 do regimento interno do senado federal aditamento ao requerimento número 16 2021 da ce de autoria da senadora maria lisa para incluir três convidados na referida audiência pública autoria senador flávio ardes em discussão em discussão não havendo quem queira discuti-lo declaro encerrada a discussão senhores senadores que concordam permaneço como se encontram o relatório foi aprovado o requerimento foi aprovado desculpa com a palavra o novo senador Paulo Paim que a pede presidente eu quero primeiro agradecer naturalmente a vossa excelência a todos os senadores e senadoras pela aprovação do projeto mas aqui eu recebi um telefonema do senador Jean Paul e ele pede se vossa excelência não poderia votar em votação o item 13 e eu assinaria junto com ele é um requerimento é um simples requerimento pois não o novo senador item 13 da pauta requerimento da comissão de educação cultura e esporte número 8 de 2021 requer nos termos do artigo 58 parágrafo 2 inciso 2 da Constituição Federal e do artigo 93 inciso 1 do regimento interno do Senado Federal a realização da audiência pública para instrução do projeto de lei número 5.536 de 2019 que altera anexo da meta e estratégias à lei 13.005 de 25 de junho de 2014 autoria senador Jean Paul Prats em discussão requerimento não havendo quem queira discuti-lo declaro encerrada a discussão as senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento atendendo a ao pedido da nova senadora Zenaide Maia que pede a inversão de pauta nós vamos atendê-la como não poderia deixar de ser vamos então ao item 11 da pauta projeto de lei número 414 de 2020 não terminativo institui o dia 13 de março como dia nacional da luta contra a endometriose e a semana nacional de educação preventiva e de enfrentamento à endometriose autoria câmara de deputados iniciativa deputado federal roberto de lucena e deputada federal daniela de vaguinho relatoria senadora Zenaide Maia relatório pela aprovação conceda a palavra a nova senadora Zenaide Maia para a leitura do seu relatório senhor presidente colegas senadores e senadoras venha a análise da comissão de educação cultura e esporte o projeto de lei número 414 de 2020 projeto de lei de número 6.215 de 2013 na casa de origem de autoria do deputado roberto de lucena e coautoria da deputada daniele do vaguinho o qual propõe que seja o instituído o dia nacional de luta contra a endometriose e a semana nacional de educação preventiva e de enfrentamento a endometriose a serem celebradas anualmente no dia e na semana de 13 de março a proposição consta de quatro artigos o artigo primeiro e segundo institui respectivamente os citados dia e semana nacionais o artigo terceiro relaciona os objetivos da semana nacional de educação preventiva e de enfrentamento à endometriose a saber primeiro chamar atenção para o problema da endometriose segundo divulgar ações preventivas terapêuticas reabilitadoras e legais relativas à endometriose terceiro orientar as portadoras de endometriose a buscar diagnóstico precoce e tratamento integral e oportuno quarto contribuir para a implementação de propostas que possibilitem o acesso universal e equitativo aos serviços públicos para portadoras de endometriose quinto democratizar informações sobre as técnicas de diagnóstico e tratamento bem como acesso a essas técnicas sexto sensibilizar todos os setores da sociedade para o problema da endometriose e certo divulgar prestar informações e orientar mulheres que busquem alternativa para a infertilidade por fim no artigo quarto consta a cláusula de vigência a qual propõe que a futura lei entre em vigor após decorrer 180 dias de sua publicação oficial em sua justificação o autor da matéria aponta a grande incidência de endometriose entre as mulheres e destaca a importância da disseminação de informações sobre a doença bem como sobre as medidas de prevenção e de tratamento na câmara dos deputados a matéria foi aprovada pela comissão de seguridade social e família e pelo plenário no senado federal o pl414 de 2020 foi distribuída a comissão de educação cultura e escola não foram apresentadas emendas a proposição análise nos termos do artigo 102 do inciso 2 do regimento interno do senado federal completa comissão de educação cultura e escola aprecia a matéria que veste sobre datas comemorativas caso de proposição e análise ademais o pl414 de 2020 atende aos requisitos de constitucionalidade juridicidade e regimentalidade e foi redigido de acordo com a boa técnica legislativa pelo que não se vislumbraria óbvices a aprovação da matéria no tocante a esses acertos além disso impende ressaltar que a matéria está em consonância com as determinações da lei 12.345 de 9 de dezembro de 2010 que estabelece critérios para a instituição de datas comemorativas de acordo com essa lei a apresentação de proposição legislativa que visa instituir data comemorativa deve vir acompanhada de comprovação da realização de consultas e ou audiências públicas que atestem alta significação para os diferentes segmentos profissionais políticos religiosos culturais e étnicos que compõem a sociedade brasileira em atendimento a essa determinação o autor da matéria informou que sua justificação que foi realizada audiência pública que resultou na aprovação unânime da instituição da FNL como entre mulheres a endometriose causa impacto direto da qualidade de vida e dificulta os planos de quem deseja engravidar o desconhecimento dos sintomas pode agravar o problema e trazer ainda mais prejuízo às mulheres principalmente jovens que estão em idade de fé a organização mundial de saúde estima que quase 180 milhões de mulheres enfrentem a endometriose no mundo só no Brasil são em 7 milhões algo como uma a cada 10 mulheres em idade reprodutiva o diagnóstico certeiro pode demorar até os 35 anos de idade levantamento da sociedade brasileira de endometriose revela que mais de 60% das mulheres desconhecem os sintomas da doença de acordo com os especialistas quanto antes for realizada a vistoria clínica maiores serão em chance de tratamento esclarece que algumas das formas de diagnosticar a endometriose são exame de toque histórico clínico da paciente ressonância magnética e exames de ultrassom endovaginal especialidade por essas razões é sem dúvida pertinente oportuna justa e meritória a iniciativa de instituir data nacional dedicada a debater questões relativas à endometriose no sentido de contribuir para a disseminação do conhecimento da doença e de suas formas de prevenção de tratamento esse é o voto e o exposto voto é pela aprovação do projeto de lei de número 404-2020 já dizendo aqui senhor presidente e colega senador a coisa mais importante disso aqui isso é como outubro voto se me perguntar o que é mais importante no outubro voto é dar conhecimento conhecimento é poder a endometriose ainda é uma doença que as mulheres passam muito tempo sem o diagnóstico por falta de dar visibilidade à doença que chame a atenção das pacientes e das próprias unidades básicas de saúde dos setores de ginecologia e não é uma doença simples porque se uma em cada sete mulheres tem e é no mundo todo e ela não é uma doença que fique restrita só a parte ginecológica feminina ela também pode atingir os intestinos e numa fase avançada vem a questão de mulheres em idade perto não conseguir ter fim então por isso a importância de uma data e uma semana dando empoderando as mulheres dando conhecimento para quando se dar visibilidade aos sintomas pelas próprias também suspeitarem como as outras patologias câncer de mama e outras quanto mais cedo o diagnóstico quanto mais cedo o tratamento melhor o prognóstico dessa doença em mulheres jovens em discussão agradecendo a nova senadora Zenaide Maia pelo seu relatório coloco em discussão a matéria não havendo quem queira discuti-la declaro encerrada a discussão em votação o relatório apresentado a senhora e os senadores que concordam permaneço como se encontram aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto a matéria vai ao plenário vamos ao senhoras e senhores senadores alguns relatores de matéria para hoje na pauta de hoje estão ausentes ao senador Paulo Paim votou senador Paulo Paim vossa excelência é relator do item 4 do PL 2151 2019 de autoridade do novo senador Lazio Martins vossa excelência está em condições de relatar o projeto sim pois não tranquilamente se vossa excelência entender e concordar com um projeto simples eu faço um resumo do projeto eu passo a vossa excelência então a palavra para a leitura do seu relatório muito bem presidente Marcelo Castro primeiro agradeço mais uma vez a vossa excelência essa comissão pela votação dos projetos no dia de hoje e entre eles esse do João Cândido eu falei muito na primeira sessão de debate que tivemos coordenado vossa excelência mas quero deixar registrado nos anais da comissão que eu recebi aqui inúmeros documentos cumprimentando essa comissão em vossa excelência mas quero também deixar registrado mais uma vez homenagear o ex-senador Ludberg Farias pela autoria do PL do qual eu fui relator e eu fiz com muita história dessa caminhada do João Cândido para o ser gaúcho mas na verdade a história dele se escreveu principalmente no Rio de Janeiro e Ludberg Farias a quem eu rendo homenagem foi o autor presidente vamos ao tema simplificado vem a comissão de cultura e esporte educação e cultura e esporte o projeto de lei 2.151 de milenor de autoria do nobre senador Lazer Martins a quem o qual propõe que o compositor Lupciano Rodrigues seja declarado patrono da música popular brasileira aqui eu vou simplificar presidente foi um presente para mim poder relatar esse projeto de autoria do nobre senador gaúcho Lazer Martins que propõe que o compositor Lupicínio Rodrigues seja declarado patrono da música popular brasileira eu fui um admirador dele e por isso me sinto presenteado gaúcho de Porto Alegre boêmio confesso e autor de canções que transbordam poesia sentimento melancolia e dois de amores perdidos a obra de Lupicínio é rica e bela sendo um dos compositores mais originais da nossa música popular além das inúmeras qualidades do seu trabalho ele se destacou como criador da dor de cotovelo a expressão graças a ele passou a designar um estilo de canção que trata das desventuras amorosas um tema do qual Lupicínio foi um criador imbatível quem de nós ao menos uma vez na vida não foi refém do amor digo isso com alegria podemos citar algumas músicas inesquecíveis dele que foram interpretadas com brilhantismo esses moços pobres moços se acaso vocês chegassem é aqui eu vou pagar senão vocês vão desligar tudo da televisão felicidade é dele também o hino do Grêmio em 53 nervos de aço e a lindíssima volta volta entre outras o mangueguense jamelão foi seu intérprete definitivo e até bem próximo de morrer regravava e depurava o repertório desse grande compositor gaúcho importante destacar que a obra dele é original sensível e fiel a ele mesmo por fim dizia Lupe aqui eu termino volta vem viver outra vez ao meu lado não consigo dormir sem devo abraço pois meu corpo está acostumado essa é a obra pra gente aqui eu termino meus parabéns meu voto favorável ao belo relatório o belo projeto apresentado pelo senador Lazer Martins senador Paulo Paim agradecendo a vossa excelência pela relatoria e comunicando a todos que pelo andar da hora e ausência da maioria dos que estavam presentes na comissão nós vamos considerar a lei do relatório de vossa excelência mas não vamos submetê-lo a votação nominal hoje vamos deixar para a próxima sessão e também vou fazer o requerimento para fazer um aditamento ao requerimento número 16 de 2021 para a inclusão do professor e presidente da ABEMES e secretário executivo do fórum das entidades de ensino superior para ele poder participar também dessa audiência pública submeto o requerimento à discussão encerro a discussão a aprovação os senhores e senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham aprovado esse aditamento ao requerimento número 16 nada mais a venda essa audiência do requerimento número 16 está agendada para o dia 10 de novembro nada mais a venda tratada declaro então encerrada a sessão de hoje